A gente se vê, a gente se vê, a gente se vê! E aí Soba, que se vê Meusiko na glas E a mancha do que se desfazam Mas o que a supa é o levo Negras de ser naja Se a mancha do que a mancha No tol na glúg da go Nem a se niz prv E se a mancha Vem e o sol E se a mulher E se a mulher É só o fim da naxina, só o fim da paz e com o braço. A seca é de julho, senhor, que eu sou. Bem-vindo-te, senhora é de julho, que é o velho jovem do meu início. Deve-o ser possível. Vamos ao passo a passo. Estudia e do que vive, Soda-te žilhe, Toda-te roça brilhe. Veja, mas não tem noção, Se desmoçam com a esposa, Que você está com o levo. Me dá, me dá, Se desmoçam com a esposa, Se desmoçam com a esposa. Não há, se desmoçam, Se desmoçam, se desmoçam, E o sol é o salão de nós E se derruba, ah, não conhece, não conhece Então quando a gente sabe, ah Manja, Manja, oh, 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 oh Da, 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 da Música Música A CIDADE NO BRASIL Ta mladi plešajo, to mi je všeč, bravo! Ej, ta mladi, ali se znate tukaj objemati? Kaj pa pa starim, ali se samo še ne objemati? Vsi, ki hočete zdaj na eno počasne, pa si se vse objenime. Kot sime prvimi nač. Ta mladi, vi se zdajte, kakaj spisne, dokej? A vreda, ta je dobro tako objenjena. Vsi, ki hočete, kakaj spisne, kakaj spisne, kakaj spisne, kakaj spisne, kakaj spisne. Que o seu amor se lhe abogai, O seu amor me lhe me abençoe, O seu amor me abençoe, O meu amor me abençoe, O meu amor me abençoe, Ais, aia, a pezinha, a gente não me sentou. E se lhe olhe, lhe olhe, lhe olhe, lhe olhe. Com a lixinha É isso aí, ó, é isso aí O Senhor se torne ao céu, o Senhor se torne, O Senhor se torne, o Senhor se torne, E brilhe a amarecer, e se torne. O Senhor se torne, o Senhor se torne, Amém. 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 Música E a minha vida não será e se lhe goha, se lhe vê que o meu�o. Oc, a cinza, o setor do contato, o que eu me venho, agora é o que eu poderei, com a minha vida, estou a pular, com a minha vida, sou um bom, mas eu esti. Oc, a cinza, o palco do contato, Será bem que eu não lembro Não há um tempo, não há um somente Vê o somente, o somente, não é nada Vida de luz, o amor de Deus Sabe de luz, o amor de Deus Vida de luz, o amor de Deus Sabe de luz, o amor de Deus Vida de luz, o amor de Deus Vida de luz, o amor de Deus Vida de luz, o amor de Deus O que é isso? E aí Você está no mais ouviu? Quem vai ficar com a gente? Green? Red? Vai do lugar. Risca, Risca! Risca! Musical! Balíquia, sempre! Aände com a música? Obrigado, cara! Ok? Aí, apos uma. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E sem ser que está lá, Salmo de Jesus Cristo. Já na okno do Senhor Jesus Cristo. E nos rastraçou-lhe, Zatávaj-la, xemez-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Os morrinhos e os afiliam E o marco a futebol O marco a futebol O marco a futebol Os morrinhos e os afiliam E o marco a futebol Amém. Amém. Amém.